Bom dia pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como é que a gente faz a sexagem da perdiz, tá? Aqui é uma perdiz, um filhotinho, e como é que a gente vai coletar a pena para fazer a sexagem pelo bumbum seco. Dizem duas formas de fazer sexagem, pelo bumbum seco ou pelo sangue. Nós vamos fazer aqui uma coleta de pena para fazer o bumbum seco desse bichinho, para mostrar para vocês, tá bom? Então, o dimorfismo sexual a gente vê mais na época da reprodução, né, o macho canta, né, e ele também desenvolve um pouquinho o falo dele. Mas tem mais uma margem, aí existe uma margem de erro maior do que a gente fazer o exame, então, do DNA, né, da sexagem pelo DNA, pelo bumbum seco ou pelo sangue. Então, eu vou mostrar para vocês, né, vou segurar aqui para mim, ó, né, já está até soltando pernas aqui. Então, a gente vai coletar, o que você faz? Você vem aqui na perninha, só um pouquinho, ó, aí você vai vir aqui na perninha, ó, não precisa muito, tá? Pronto, já coletei a peninha, certo? Aí a gente vai pegar o frasquinho. Quatro penas é suficiente para fazer isso, três, quatro peninhas, tá bom? A gente coloca aqui. A peninha está aqui, a gente identifica essa pena, essa amostra, conforme o número da anilha, e manda essa pena para o laboratório, pelo correio, e aí vem o resultado, tá bom? Então, é muito simples a coleta e a sexagem é mais precisa, fazer a sexagem pelo DNA ou, então, pelo sangue, tá joia? Muito obrigado, fique com Deus. Todas as aves a gente faz assim, dá para fazer com qualquer espécie de ave, tá joia? Sem estresse, sem machucar o animal. Muito obrigado, fique com Deus.